Então quer dizer que eu não preciso ser... Eu pensei que só tivesse cãibra quem não tem estrutura física, assim, condicionamento físico bom como eu. O que é a cãibra? A causa da cãibra... A cãibra é uma contração involuntária que pode acontecer na musculatura estriada. Que é a musculatura locomotora. Tá. Braço, pernas, não atingindo a musculatura cardíaca. Ainda bem, né? Nem ligar a sua instrução. Que notícia boa, né? Coraçãozinho não tem cãibra, então. Coração não tem cãibra. Que pode ter muitos fatores, né? Entre elas, o excesso de atividade. Ah, o excesso. O excesso de atividade, quando o jogador de futebol tem cãibra. Tem cãibra mesmo. Às vezes a pessoa correr um pouco além do que ela imaginava para o jogo, ou pedalou um pouco mais, ou a prova foi um pouco mais extenuante do que ele estava preparado. Desidratação. Caramba! Desidratação pode causar a cãibra, porque fora, quando você desidrata fazendo atividade física, além da água, você perde eletrólitos. E a cãibra se dá por uma instabilidade na musculatura. Ou falta cálcio, potássio, magnésio ou fósforo, né? Ocorre a falta desses eletrólitos e ocorre a contração. A pessoa pode ter uma cãibra todo dia? Pode. Se tiver faltando muito uma desidratação. Se tiver, sim. Olha só, né? O uso de remédio, o uso de medicação. Também. Depende da medicação que a pessoa usa. Às vezes ela perde os eletrólitos. Você aí de casa participa com a gente, os nossos dois assuntos de hoje, a cãibra e também o ciclismo, tá? Então pode participar, manda a foto da tua magrela aí, manda as suas dúvidas, aproveita você que tem bastante cãibra. O que você faz na hora da cãibra? Conta pra gente. Eu vou perguntar pro doutor aqui se dá certo, se não dá certo, tá? O doutor já tá falando aqui pra gente que tanto o esforço muito grande como eles têm causa a cãibra. E quem não faz nada? Quem é completamente sofá e televisão? Também pode dar cãibra por falta de exercício? Falta de sedentarismo. A pessoa é muito sedentária, não faz nada. De repente ela se atreve a correr na represa. Pode ter cãibra. Artista por um dia, esportista por um dia. Isso. Eu vou fazer 50 abdominal, pode ter cãibras. O sedentarismo, a pessoa não faz nada. De repente expõe a musculatura a um estresse muito grande, pode dar cãibra também. Doutor, vamos ali no nosso telão pra mostrar o nosso corpito. Dá licença, meninos, um pouquinho. Pra ver onde a gente tem músculo, conhecer o nosso corpo, eu acho que é importante a gente saber. Por exemplo, aqui tá aqui. Toda essa parte vermelhinha é musculatura? Todos os músculos estriados, os músculos responsáveis pelos movimentos, os músculos internóis, desde a face até os membros inferiores. Perfeito. Então, tudo que a gente tá vendo aí são lugares que podem dar cãibra? Potencialmente pode ter cãibra. Você tá brincando. Existem alguns lugares mais comuns. Tá. Mas potencialmente falar, ah, eu posso ter cãibra no músculo do pescoço? Pode. Você tem um esterno creio de mastoideus. Você pode ter. Já pensou? É. Aqui. A barriga, os músculos retos internóis. Mas que é engraçado, sempre que eu tenho cãibra, eu tenho cãibra na batata da perna. É o mais comum. É o mais comum? É o mais comum. É a musculatura da panturrilha, o gasto quenêmio. São esses dois. Dependendo, às vezes, do salto que eu ponho, ela dá uma torcida. E por que que aqui é a região mais comum? É o que usa mais pra fazer o impulso, né? Pra gente andar. O principal músculo que faz a propulsão pra gente andar. E ele não tem que estar preparado, então, doutor? Já que a gente usa ele bastante? Sim, deve. Não, mas depende como que a gente usa, né? Uma coisa é a gente usar no nosso dia a dia, no trabalho. Uma coisa é você querer, que nem a gente tá falando de sedentarismo, praticar uma atividade física. Então, são formas diferentes de utilizar. Às vezes, as pessoas falam, ah, não, mas eu ando um monte no meu trabalho e o senhor tá mandando eu caminhar. Não, andar no trabalho é uma coisa. Praticar atividade física é outra. Entendi. O ideal, pra uma pessoa que sofre com isso, porque a gente tem gente que tem esporadicamente, né? Eu tenho esporadicamente. Não é uma coisa que me incomoda. Mas existe, talvez, uma doença ou alguma coisa que faça a pessoa ter sempre, todos os dias? Sim, sim. O que que seria? Pessoas que, eles, perdem muito eletrólitos. Tá. Pessoas com insuficiência renal, né? Algumas insuficiências hormonais também, faz com que a pessoa perca muitos eletrólitos, cálcio, magnésio, copasso, fósforo, e acaba tendo cãibra. Então, quer dizer que eu posso ter cãibra no músculo das minhas costas, no pescoço, no braço? Pode, grande orçal, pescoço. No braço? No braço. É menos comum, mas pode ser. Mas, gente, olha, eu não sabia não. Pra mim, cãibra era só na perna. É, porque normalmente a gente liga cãibra, musculatura da panturrilha, que é o mais comum. Mas, na verdade, você pode ter cãibra em qualquer lugar. Os músculos, eles meio que se enrolam, doutor? O que eles fazem no momento da cãibra? Ou eles se encolhem? O músculo, ele contrai. Ele contrai. Isso, é como você tivesse... Porque a sensação é de que tá dando um nó, né? Então, se você tiver tendo uma contração máxima do músculo, involuntário, você não tem controle sobre isso. Sim. É uma coisa que a gente controla. Sim, sim. Vem, vem, vem. Vem de uma hora pra outra. Depois, no outro bloco, o doutor Roberto vai explicar pra gente o que a gente tem que fazer na hora da cãibra, né? Meu avô passava álcool, esfregava assim, ó, até esquentar. Será que isso dá certo? O que você faz aí na hora que você... Pode chamar o ato já? Então pode pôr, ó. Já tem gente participando com a gente. Vamos dar uma olhada aqui. A Brenda de Penápolis, ela fala assim, Olá, boa tarde, eu tenho muita cãibra quando entro na piscina. Olá. Valeu, Brenda, obrigada pela participação. Sabe por quê, doutor? Pelo exercício que ela faz. Provavelmente ela não tá habituada. Na hora que você entra na piscina, você acaba tendo que acionar toda a musculatura, né? E ela acaba tendo cãibra. Mas, gente, não tem nada a ver com água gelada, água quente. Não tem nada a ver com água gelada, não. Não, não. Não tem nada a ver com a água, enfim. Tudo bem, se a água estiver muito gelada... Lembra, dentro da piscina deve ser horrível, né, gente? Ela contrai os vasos sanguíneos e dá um aporte menor de sangue pra musculatura. Pode ser isso? Pode. Mas, na natação, quem faz, quem nada, né, faz natação, tem muita cãibra, mas por... Mas, olha... Por atividade, por por esforço mesmo. Você se mexe, você vira o pé, tudo agora dentro da água, deve ser terrível, né? Ah, deve ser muito fácil. Eu sei você, vai virar minheAR... Eu 받amos tudo o mesmo. Eu faço tattoos? Só sei a teatro, sei lá... Então o前-me...